Belezinha galera, sertanejos tutoriais na área, se inscreva no canal aí, dê seu like aí, enche o dedão de like aí, compartilhe os sertanejos tutoriais nas redes sociais de vocês aí, indique para um amigo, para um amigo que toca acordeão, que toca teclado, que quer saber mais dicas de teclado, mais técnicas de teclado ou tutoriais de teclado. O acordeão, ok? Nosso site www.sertanejos tutoriais.com.br, onde lá se encontra um inúmero material aí de teclado e acordeão, vários vídeos, vários livros de técnicas, várias partituras, etc, ok? As ES captações, quem quiser uma captação profissional para tocar, para gravar, para colocar no acordeão, para ficar chique, top, para você gravar e tocar com som bonito, legal, ao vivo, as ES captações eu indico, ok? E é isso aí, então. Nosso tutorial de hoje vai ser a chupadinha, os barões da pisadinha aí, que estão estourados aí no Brasil inteiro aí, ok? Nosso teclado vai ter splits aí, dividido certinho aí, ok? Sanfona, mug, base, etc, ok? Quem quiser a partitura dessa música aí, com os solos, todos os detalhes e frases, aponta o celular para o QR Code, que vai levar direto para o site para vocês aí. A gente tem a partitura, um prestinho bem camarada, para vocês ajudarem os sertanejos tutoriais aí, ok? É isso aí, então vamos para cima. Bom, repararam que ele começa cantando, ok? Então a sanfona está aqui nesse teclado, ó. Aqui está o Rodes com o pad e aqui está o mug. A gente vai usar na introdução, ok? Então, na parte cantada no começo, o acorde de Dó menor, Dó, Mi bemol e Sol. Depois o acorde de Lá bemol, Dó, Mi bemol, Lá bemol. Depois o acorde de Mi bemol, Si bemol, Mi bemol e Sol. E o acorde de Si bemol, Si bemol, Ré e Fá. Então fica a sequência, fica Dó menor, Lá bemol, Mi bemol e Si bemol. A música se situa só nesses quatro acordes. Então, a levada aqui, com a mão direita, ó. Lá bemol, Mi bemol e Si bemol. Essa é uma projeção, você pode fazer um arpejo também, ó. Ou pode unir as duas coisas, ó. Criatividade suas aí, ok? Na mão esquerda aqui, ó, eu só seguro o acorde. Dó menor aqui, ó. Dó, Mi bemol e Sol. É o mesmo acorde aqui, ó. Ok? Depois aqui, ó, o Lá bemol. Dó, Mi bemol, Lá bemol. Depois o Mi bemol aqui, ó. Mi bemol, Sol, Si bemol. E pulo pra cá, pro Si bemol, ó. Fá, Si bemol e Ré. Vai ficar nesses quatro acordes aí, ó. Ok? Então, esses são os acordes da parte cantada. E essas inversões são minhas. Você pode usar as suas inversões também. Alguém quiser saber mais coisas sobre inversões, DVD levado às rítmicas, acordes mágicos para sertanejo. Eu ensino isso daí, ok? Bom, como vocês viram, a introdução tem uma sanfona e tem um hug. Então, aqui está dividido. Então, vamos fazer a primeira parte do sanfona aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Ele vai descer bem rápido aqui, ó. Ok? Mi, Ré, Do. Ó. Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol. Essa é a primeira parte, ó. Mi, Ré, Do, Si, Sol. Daí, repetindo de novo. Mi, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Ré. Então, a primeira parte de novo, ó. Mi, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Ré. Ok? Ficar bem lento. Mais uma vez, bem lento, ó. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Ré. Bem rápido, ó. Ok? Agora vem um arpejo aqui, ó. Que é o mug, ok? Então, arpejo de Si bemol, ó. Fá, Si, Ré, Fá, Mi, Ré, Do. De novo, ó. Fá, Si, Ré, Fá, Mi, Ré, Do. Continuando. Do, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Do. Ok? Então, de novo, essas duas partes, ó. Fá, Si, Ré, Fá, Mi, Ré, Do. Do, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Do. Vai voltar aqui de novo, ó. Igual. Vai repetir de novo a mesma ideia, ó. Fá, Si, Ré, Fá, Mi, Ré, Do. E agora o final é diferente, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Do. De novo esse finalzinho, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Do. Faz um glissando. Inteira, bem lento, ó. As duas partes, ó. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Si, Sol. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Si, Ré. Fá, Si, Ré, Fá, Mi, Ré, Do. Do, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Do. Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Mi, Ré, Do. Ré, Mi, Ré, Do, Si, Ré. Do, Si, Ré, Fá, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Do. A sequência, na introdução, da mão esquerda, os acordes são diferentes. Então, é o Dó menor, ó. Dó, Mi, Bemol e Sol. Agora, o Mi, Bemol. Mi, Bemol, Sol, Si, Bemol. Agora, o Si, Bemol. Fá, Si, Bemol, Ré. E o Fá menor agora, ó. Fá, Lá, Do. Então, são esses quatro acordes, ó. Dó. Mi, Bemol. Si, Bemol. Fá. Na introdução, Sol, ok? Juntando, então, ó. Dó menor. Agora, aqui, vai entrar o Mi, Bemol. Ré, Si, Bemol. Agora, aqui, entra o Do, entra o Fá menor aqui. Agora, aqui, entra o Do aqui, entra o Dó menor. Repetiu. Ré, Si, Bemol. Final. Vou tirar esse último Do aqui, ó. É o Dó menor. Ré, Si, Bemol. Ré, Si, Bemol. Bom, como vocês viram, a hora que começam a cantar, segue aqueles mesmos acordes lá do começo, né, o Dó menor, o Lá bemol, o Mi bemol e o Si bemol. Repare que só um pedaço, o Si bemol, ele repete no finalzinho para entrar no refrão, então ele fica mais tempo, ó. Está caindo o Dó menor e entrar no refrão os mesmos acordes. E vai voltar na introdução, a mesma ideia da introdução do começo lá. Bom, vocês repararam que o final, né, ele fica repetindo várias vezes, e só no final ele conclui com isso aqui, ó. Então ele fica fazendo isso aqui, ó. Sanfona de novo. Em vez de ser outro pedaço, repete de novo esse pedaço aqui, ó. Vai repetir de novo. Agora o final. Igual. Então ele repete várias vezes aquele bloquinho do Fá menor, ok? E a sequência na mão esquerda é a mesma ideia. Dó menor, Mi bemol, Si bemol e Fá menor, ok? Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto